Então pra sair do forno também, né, que são Lounge K e Priority Pass ilimitados, tá certo? O quê? Exatamente. Não. Pronto, gente, voltamos aí, ó, rapidão, só pra ilustrar pra vocês aí. Guilherme, vamos lá então, começa aí, novidade da conta digital da Porto, arrepia. Opa, então, nossa famosa conta digital tão esperada, né, faz tempo que tá aí no forno, infelizmente a conta da Covid, né, e tudo mais demorou um pouco pra sair, mas aqueles que já se inscreveram na lista de espera, tá certo? Se espera tá acabando, mês que vem agora vai ser liberado pra vocês, lógico, vai começar de pouco em pouco, tá, até mesmo pra entrar no sistema, não dá problema, né, então vai ser liberado para os que já se inscreveram, tá certo? E, por exemplo, ah, eu tenho um cartão da Porto e eu não me inscrevi, você também vai receber um convite, tá certo? Pra poder, é, entrar nessa conta. Conta da Porto, acho que vocês já viram, né, André, inclusive já comentou, tá, mas só pra reforçar, mais nova conta digital do mercado, vocês vão ter aí, é, cartão isento de anuidade, o débito, tá, depois eles vão fazer a junção do débito e crédito, fazendo o cartão deles múltiplo, tá certo? É, e, e aí eles também vão, é, na conta digital, vocês vão ter gratuitamente um seguro gratuito, tá, de até mil reais de PIX, tá certo? Alguém roubou seu celular, fez um PIX e não era você que tinha feito, até mil reais tá garantido gratuitamente. Lógico, eles também vão oferecer seguro de 10 mil, 20, 50 mil, de, aí, obviamente, mediante apagamento, ou quem tiver o Infinity Black vai ter um valor diferenciado, tá certo? Outros diferenciais da conta da Porto, que aí vai ser lançado mais pra o fim do segundo semestre, tá certo? E o que são esses diferenciais? Acho que todos já conhecem várias contas aí do mercado, tá certo? Ótimas contas, por exemplo, até a conta do Banco Original, né, do parceiro do canal, Levi, Raquel, muito boa por sinal, mas a Porto vai ter alguns diferenciais, tá certo? Como, por exemplo, isso no segundo momento, tá? Os Bancoins, quais são os diferenciais dos caras? Pô, você tem ali o varejo, você tem, por exemplo, o Santander, você tem o Van Gogh e o Select. O Itaú, você tem o Uniclass e você tem o Personal IT. E cadê as contas digitais com isso? Não tem, entendeu? Então, tanto faz você ganhar um trilhão de reais ou você ganhar mil reais, você vai ter o mesmo atendimento, tá? E aí, o que ocorre? A Porto vai vir com essa diferenciação, tá certo? Vai ter a conta Premium deles, a conta intermediária e a conta varejo, tá certo? Obviamente, a conta varejo vai ser gratuita, né, um banco digital. A sua conta intermediária e a conta Premium vai ser mediante apagamento. Obviamente, quem já tem o cartão Black Infinity vai ter um certo desconto para quem vai criar a conta Premium, tá certo? Pera aí, então vai ter uma conta segmentada? Exatamente. Olha, que legal, hein? Já embala no segmento aí do metal. Então, falando de cartão, a gente sabe que o cartão da Porto foi, por anos, o melhor cartão do mercado. Infelizmente, teve aquelas questões que eles tiraram, alguns benefícios do cartão, e acabou perdendo essa qualidade que tinha. Porém, continua sendo um cartão maravilhoso. Vocês veem todo dia aí que na live posta alguém que conseguiu 50 mil, 100 mil, 200. Tem membros do canal com 1 milhão de limite. Nossa! Venda da Porto. Então, assim, é um cartão que de limite é o melhor que vocês vão encontrar no mercado. Top, né? E o de metal vai ter alguns diferenciais. Lógico, a questão de você ter lá um cartão de metal, né? Infelizmente, o Gênio esqueceu de trazer o Dux, mas o Dux ali é de metal, então você tem aquela questão de ser mais bonito. Você vai ter um layout diferente, tá? Tudo indica que o famoso emblemazinho da Ultra vai estar de novo nesse cartão. Olha que legal! Tá certo? Que é um diferencial que tem... Vocês não sabem, quando a Porto lançou esse cartão Infinity, ele era cinza. O primeiro cartão que foi lançado, eu fiquei impressionado. Parecia metal mesmo. Tão bonito que era o cartão. Ele diz a Infinity Ultra. E ele tinha ainda um... Como se fosse uma assinatura, sabe? Era um negócio mais bonito. É, eles tiraram isso daí, mas agora eles vão voltar com essa questão agora do metal. E os nossos queridos benefícios que a gente tinha na Porto, tão pra sair do forno também, né? Que são lounge case e power pass ilimitados. Tá certo? O quê? Exatamente. Não, ali até o pai tem que olhar... O pai tem que... Câmera 2, Guilherme. Até o pai tem que ver... Ô, Flávio, diga o que ele falou aí, ó? Sim, viu? Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou procurar pra vocês. Até o Joaquinha, que é o germinho... Levantou. Ele levantou aqui. Como é que é? Explica direito. Não, o Joaquinha... O Joaquinha não era a casinha dele. Esse aí o coelho da casinha vai vir pra cá pra ver o que o Guilherme falou, né? Ei, Guilherme, o senhor é tinhoso demais, né? Vai lá, Guilherme. Volta uma caminhada 2. Então, e aí vai ter esses diferenciais, tá? Pra concorrer, aí sim a Porto volta a estar ali no grupo dos 5. Você sabe, Guilherme, que nós fizemos um teste aqui com membros do canal usando o Priority Pass da Porto, e acabou que o Priority Pass da Porto passou 12 pessoas, sem cobrar nenhum acesso. Ou seja, ele já tá implementando essa questão do ilimitado. Aparentemente, até o Joaquinha ficou doido. O que o quê? Ilimitado, meu pai, o que é? São poucos cartões, né, que dão acesso ao Priority Pass. Hoje em dia, se eu não me engano, é só o TPC de metal do Bradesco. Dois acessos. Aí você vai ter o TPC do Santander também, dois acessos. O Centurion, que aí é uma a cada 10 milhões de pessoas que vão ter. E você tem também o Ducks, né, o famoso Ducks. Eu acho que só, né, não tem mais algum. E o da Porto, lógico. É, o da Porto e o Infint do Corporativo do Bradesco. Ah, é, tem o Corporativo do Bradesco também. Exatamente. E o Centurion do Bradesco tá vindo agora em julho, né? Isso eu também tô sabendo, né? Ah, lógico, assista a live do cara. Como é que ele não sabe? Centurion agora em julho do Bradesco e limitado para o IT Pass também. Select, nível Select. Ah, tá, então você vai ver aquele Power Pass Select que você tem até dos Estados Unidos, né? Lindo, né, cara? Queria que a Porto trouxesse esse daí para o Brasil, não é mais? Ah, mas... Difícil, difícil. Quem sabe? Vamos ver aqui se vai chegar nesse do de metal. Nível Select. Esse daí é lindo, hein? Putz, beleza. Câmera 2, Gui? Então, e aí a gente vai ter esses diferenciais, tá? Ah, Gui, tá, beleza. Mas aí você tá dizendo que vai ter um Vise Infinity de metal. E quem já tem um Infinity? Automaticamente vai ser transformado? Não, tá? Não é automático. Vocês vão ter que solicitar. Vai passar por análise. Tá certo? Vai ter alguns diferenciais. Eles ainda estão decidindo exatamente quais vão ser os diferenciais. Então, pelo amor de Deus, hein? Com certeza, né? Seja eu tenho os dois mais top da Porto, mas com certeza vai que eu gosto. Ó, se não tiver... É? Tem que ser o primeiro, né? Dessa vez não pode ser os outros lá. Tem que ser o primeiro. Olha lá. Aí, Porto, não vai... Não vai deixar a gente passar vanguinha aqui. É. Olha lá, hein, meu amigo. E aí, o que mais? E... Ah, pontuação, né? É... Pontuação também. Não, eu quero saber o seguinte, ó. Até agora nós não vimos nenhum banco lançar Visa Airport Company. Não vimos para ETPs. Não vimos Lounge Key. A Porto hoje tem Lounge Key limitado praticamente no... 10 acessos. Vamos focar ainda que é 10 acessos. Lounge Key no Mastercard Black. Só no Lounge Key. Sim. No Infinity, Lounge Key e... E para ETPs. Se a Porto Seguro trazer o Visa Airport Company, o que acontece? Se torna o primeiro ou o segundo. A pontuação... É, contra a pontuação. É. Mas, assim, a Porto também está para aumentar a pontuação. Entendeu? Eles estão agora com o planejamento de ou ser... Ainda não posso garantir para vocês se vai ser 3 ou 4 por dólar gasto. Eles ainda estão nessa... Nesse caminho entre 3 e 4 pontos. Se vier 4, aí vai ficar ali no nível do nosso querido amigo Ducks. Olha só. E, infelizmente, vai continuar sendo o Pão de Açúcar o que mais dá ponto. O Pão de Açúcar dá 1 ponto a cada real gasto. Mas aí é difícil de um... Você... Se a Porto lança a Branco Visa, enfim, a gente com 4 pontos. Igual o Ducks. E lança 5 pontos internacional. Se torna o número 1 do Brasil. Ah, se torna o número 1. E se ela trazer o Visa Airport Company, Lounge Key, Pride Pass, se torna o único cartão do mundo... Que vai ter os três juntos. Já pensou? Porque nos Estados Unidos, o único benefício que tem de viagens é o Pride Pass. Que eles não trabalham do Lounge Key. Eles não trabalham. Agora, a pontuação da Porto hoje é 2, até 2,2 pontos nacional, né? E 3 pontos internacional, né? Internacional, exato. Se ela sobe isso daí, né? Para 5 pontos internacional e 4 pontos nacional, independente da compra... Vai ficar show de baixa. É, a anuidade vai aumentar também. Porque a anuidade hoje é 1.500, né? Sim, sim, sim. A gente também está sabendo dessa questão de anuidade. E o que acontece também? Uma coisa que aí, eu ainda não sei se eu vou até procurar saber direitinho, mas... As compras internacionais na taxa Petex, se a taxa Petex da Porto abaixar, principalmente isso daí, porra, aí... O spread da Porto é alto, né? O spread da Porto é infelizmente alto, né, Porto? Isso aí, a gente sabe que vocês... O dólar praticado é autorizo, que é caro. Infelizmente. O spread Petax comercial deles é caro também. É caro. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti